Rafa! Aplausos Aplausos Bra Lenart! Vamos derrubar por eles? Porta o molde! Becочa! wellילcy, eu expenses! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Boa! Lila, o... E com o bolo! Bra, Minéa! Bra! Bra, Frizen! Boa! Boa! Snixt! Boa! Boa! Snixt, Laura! Boa! 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.